Explica aí qual foi esse rolê então, mano. Os caras invadiram enquanto você tava... Não, ó, foi... tava eu... Pô, não dá merda tu falar disso não, né, Negão? Não dá não. Tá bom. Tava eu e minha família, tipo que... Fui gravar um clipe, aí a música fala da minha família, tá entendendo? Aí... E sem contar, né, eu fazia aquela propaganda maneira, vai... Cinco dias o clipe já passou de meio milhão, graças a Deus. Aí, tipo que... Qual que é? Qual que é o clipe, porra? O Periferia, MC Negão da BL Periferia. Então, tu ia fazer a propaganda e não fez a propaganda. Já falei que... Falou agora, porra. É tão pela saca, caralho. É, chapéu, porra. Aí, tipo que... Quando eu cheguei na Marina lá, no bagulho lá... Aí... Teve denúncia. Porque um vereador lá, sei lá, um deputado, pediu a minha prisão. E a prisão de mais três MCs. Junto comigo o Pose e alguns DJs também. Aham. Ah, então não falou tão besteira. Ah, então não falei tanta merda assim, né? É, mas aí, tipo assim... O Pose não tava lá. Falou que ele tava lá, falou um pocão. Tá. Tá. Aí, tipo que, resumindo. Do nada, aí, chegaram lá e... Pô, quem é o Negão da BL? Mas por que ele metiu uma prisão pros caras? Do nada? Tipo, foda-se? Porque nós cantamos na pandemia, entendeu? Tem o bagulho de denúncia de cantar na pandemia, entendeu? Saquei, saquei. Ué, caralho. Não sabia que isso dava cana, tá ligado? Aí, tipo assim... Mas não deu cana, né? Não. Eles só foram lá me buscar e... Aí teve um probleminha aqui, tipo assim, mano. Foi os caras também que... Algum bagulho nós não podemos falar a verdade. Tem que omitir. Que é... A verdade na periferia, a verdade no mundo, as pessoas omitem muito bagulho. Que, tipo que a polícia civil, mano... Eu até fiz a música. De um lado, a civil me defendendo. Do outro lado, os militares me apedrejando. Que, tipo assim, a polícia civil, mano... Eles puxaram tudo meu. Não tinha nada. Pô, tenho que liberar o cara. Mas o maluco lá da polícia militar... Não, tem que prender. É vagabundo. Você vai soltar vagabundo? Não sei o que, não sei o que lá, não. Aí, tipo, que você vê que, querendo ou não... A verdade, mano... Quando os caras não tem nada contra você... Entra muitas coisas. Entra muitas coisas. Aí eu não posso falar o bagulho, porque senão... Aham, dá merda. Dá merda. Mas tu vê que, tipo assim, mano... Um mandato de prisão é uma coisa. Um pedido... Ah, o deputado fez um pedido. Mas o juiz não aceitou. Um pedido é a mesma coisa. Eu falo, porra, monarca. Dá um tapão na cara dele que ele me ganhou no flip. Eu te pedi. Mas nem por isso você... Não vou chegar e dá um tapão. Tá entendendo, mano? Aí, tipo assim... É muito bagulho que os caras tentam ruir teu dinheiro. Aí eles ficam puto comigo. Que, tipo assim, mano... Eu sou de comunidade. Eu canto realidade. Eu sou negro. Eu falo com gíria. Mas eu não uso droga. Eu não bebo. E nunca vai pegar bagulho no meu carro. E se pegar, vai ser eles que jogou lá. Esse é o papo reto. Porque, tipo assim, mano... Comigo ali, mano... Só tava a minha família, tá ligado? Só a minha família mesmo. Minha mãe, minhas irmãs, minha mulher. Então, mano... Os caras... Porra... E eu... Porra, nunca saí de um lugar fugido. Eu tive que sair de Angra fugido, mano. Ó a parada do bagulho. Como assim ter viagem? Ser fugido? Porque... Por quê, mano? Quando eu saí da delegacia... Eu vi lá que tu postou um bagulho no Instagram. Quando eu saí da delegacia... Eu senti o maior clima, um estranhão. Aí o maluco falou assim... Vocês sonham daqui. Quando eu fui lá pegar as meninas... Porque as meninas não foram pra delegacia com nós, não. O nosso carro é sete lugares e as meninas iam com nós. Aí foi uma viatura seguindo nós. Aí o nosso papai e o Guaraná. O Guaraná é brabo. Por isso que é... Uma que ele é puro. E outra que ele é de fuga. É piloto de fuga, filho. Mano... Nós tive que sair voado. A viatura vindo atrás de nós. Aí parou mais uma vez. Aí quando o maluco deixou nós ir... Quando nós fomos... Aí o amigo falou... Mano, a viatura tá saindo daqui e outra viatura agora. Aí nós tacou, né? Aí tem um maluco que fez a parceria comigo, o Christian. E aí, Christian? Breve, breve, tô em Angra dos Reis, mas ó... Vou na mão mais, não. Calma, calma, calma. Aí, de uma vez... Se a gente se tivesse aqui já era o peixe de fuga. Já era a raquetada do Guga. Aí o Christian foi e falou... Qual é, cara? Aí dispararam o Christian, mano. Cadê o negócio da BL? Cadê a droga? Não sei o que, não sei o que. Aí ele foi e ligou. Aí foi e mostrou que a viatura tava lá. Aí o Guara veio. Tacando. Mano, a viatura... Veio o maior corolão voado da viatura. Deus é maravilhoso. Não sei o que aconteceu. Eles passaram diretão. Não acharam norma, mano. É um bagulho muito louco. Porque quem é da maldade sabe quando tem maldade no bagulho. E os caras tava de maldade. Não tinha nada contra mim pra que tava me assombrando daquele jeito, mano. Eu não tava com o menor que fuma. Não tava com o bandido. Caralho, só tava minha mãe, minhas irmãs, minha família. Não tinham porquê fazer essa bobeira toda. Tá ligado? Mas eles queriam intimidar você de alguma forma. Eles queriam me intimidar. Ou então, o que todos nós achamos. O advogado achou que ele tava querendo me segurar ali. Pra, tipo assim, ó, tamo com o negão da velha aqui. Aí se saísse o mandato, porque tava muito recente, se saísse o mandato. Porra, foi preso em Angra dos Reis. Os policial de Angra que prendeu o negão. Tava querendo me passar como marginal, sem ser marginal no bagulho. Que, porra, bandido que é bandido mesmo. Tipo assim, ia tá cheio de soldado ali. Eu tava com a minha família, mano. Respeitei, portanto que os caras também que me levou, me respeitou. Tipo assim, não posso também ser hipócrita no bagulho. Os militares que me levou, me respeitou. A ordem veio lá, do, 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 do... Tá entendendo? Eles falando, pô, quero te liberar, cara. Mas olha aqui, ó. E o maluco lá da polícia militar falando a maior arrogância no telefone. É vagabundo. Isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Porra, mano. Vagabundo falar pra ele que, tipo assim... E minha mãe chorando, tá ligado? Aí eu já... Já fico logo nervoso, tá ligado, mano? Claro. Já fico nervoso. Aí, conforme... Tipo assim, se é só eu no ambiente, eu vou ficar meio assustado. Mas eu vou... Porra, eu tenho 23 anos, não nasci com o 23. Tenho uma história, tá ligado? Mas com a minha mãe já ali, já vendo vários bagulhos ali. Ela chorando meio que destabiliza a mente, tá ligado? Mas o bagulho tá indo, tá entendendo? Aí eu fiz até uma música com o Mon Lee. Não sei se vocês já ouviram falar, Mon Lee é brabo. E a música... Nós não sabemos o nome da música ainda, mas a música é... O sistema não achou que nós ia chegar longe. Por isso hoje eu venho atrasando o bonde. Político corrupto e vários fardado. Puxando o tapete de nós favelado. Não sou de família rica e nem sou herdeiro. Sou filho do Brasil e do Rio de Janeiro. Um jovem periférico do corpo preto. Que veio da miséria escondida no gueto. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar o sistema me parar. Se quer caô, então vai ter caô. O esfavelado vai pra rua se manifestar. Por quê? Porque eu não vou deixar. Aí entra. E aí, Mon Lee, foi tipo assim, ó. Do um lado, a civil me defendendo. Do outro lado, os militares me apedrejando. Do lado de fora, meus fãs pedindo justiça. E os paparazos só ficavam me filmando. Olhei pro lado, vi minha coroa chorando. E a minha mente só ficava maquinando. Se eu for preso, meu sonho tá perdido. E o que o Estado quer ver, mais um preto traficando. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar o sistema me parar. E dá até um sambinho essa porra, Mané. Um sambinho, cara. Porra! Vai, não dá a bolsa nova, com tudo respeito, rapaziada. E aí, porra! E aí, porra! Obrigado.